Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia! Agora nós temos aqui esses potes de água sanitária Eles tem um bom volume para plantar, fazer as plantinhas E nós vamos utilizá-los sem precisar pintar, porque eles já são brancos O problema todo é essa cola que fica aqui, que acaba estragando o nosso projeto Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o thinner, vou embebedar aqui um pouquinho o pano E vou esfregar aqui, que sai na hora a cola Só tem que ter cuidado com o esmalte, como o esmalte já está um pouquinho galinho, não tem problema E é uma cola muito só, e um thinner ajuda a sair e impacta também toda a superfície do pó Então a cola foi toda retirada, agora ficou no caso com cheirinho de tiras Então nós vamos agora lavar com água e sabão E eu vou fazer também nesse aqui e nesse outro aqui e depois eu volto com vocês Agora então eu começo a fazer os recortes dessa parte aí, da parte de cima desses litros de água sanitária Então aqui pessoal, eu já cortei tudo E aquela parte arredondada que fica do bico aqui, né? Estou aproveitando para fazer essas borboletas aqui E agora aqui, eu acho que vai ser a última Eu estou aproveitando o molde que eu já tinha feito Estou riscando aqui Para fazer mais uma E aí eu recorto aqui E depois eu vou ajeitando Se você for ver, eu já ajudo De repente aqui sai mais uma pequenininha Aqui pessoal, olha o que aconteceu Dos três, né? Dos três potes Eu aproveitei o máximo que eu pude Eu fiz uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito borboletas E o que sobrou dos potes foram Essa parte aqui da alça O gargalo E mais esses picadinhos aqui Então praticamente 99% De aproveitamento dos potes Agora eu vou pegar uma tesoura mais amoladinha Para dar os últimos retoques nas borboletas Gente, eu consigo vocês fazerem isso com a tesoura bem afiada Bem boa mesmo Porque meus dedinhos Estão todos machucados Nem vou mostrar para vocês Mas está bem machucadinhos aqui Mas eu estava com muita vontade de fazer isso Eu me empolguei Eu achei as borboletas As coisas mais lindas E aí eu me empolguei E até esqueci da dor Agora que está doendo Tá bom? Então Agora Vou limpar essa bagunça aqui Para a gente começar a pintura Das borboletas e dos potes Beijão Aí a foto da minha mão Como é que ficou Da primeira de mão de prime E agora a segunda de mão de prime Aí duas demãos De tinta acrílica Então aqui Agora eu vou desenhar com lápis Eu já passei uma mãozinha de tinta acrílica E agora aqui eu vou fazendo Os detalhes com lápis Para depois eu vir Com uma outra tinta E pintando aqui esses detalhes Então aqui pessoal Eu já fiz aqui As tonalidades que eu pretendo usar E aqui eu já tenho As borboletas Adiantei um pouquinho O azul aqui Então eu vou pegar agora Deixa eu ver com qual que eu vou trabalhar Eu vou trabalhar com amarela Com a cor amarela Que eu vou vir aqui E começar a pintar aqui Com a tinta amarela E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Então eu vou fazer um contorno, assim, em todas as borboletas. Eu preferi fazer com a canetinha permanente, porque com o pincel e a tinta, não estava sendo um contorno muito bom. Então assim ficou bem melhor. Aí vamos dando os retoques. Agora aí estou passando verniz spray. Não pode ser goma laca, porque borra a canetinha, a tinta da canetinha permanente. Fica toda borrada. Agora eu vou furar aqui os potes, para colocar as borboletas. Ah, então estava eu andando pela rua, calmamente, livremente, e me deparo com isto aqui. Ele olhou para mim, olhei para ele, ele falou assim, me leve, Simone, me leve. E eu falei, te levarei, te levarei. E eu trouxe, gente, é um negocinho de cobre, ó. É uma coisa de um motorzinho de cobre. Tem um pedaço grosso aqui, assim, dessa cor de cobre. Tem esse aqui vermelhinho. E tem um aqui mais fininho. Então eu vou desenrolá-lo e servirá de anteninhas para as minhas borboletas e para prender as borboletas nos vasos. Não é que gracinha. Tá, eu consegui desenrolar o fiozinho todo. E eu já cortei aqui oito anteninhas para botar nas borboletas. Só que eu vou fazer assim. Eu vou colar, vou botar cola instantânea e depois eu vou colocar cola quente por cima para ficar bem fixo. Aí, estão todas coladinhas. Não achei necessidade de mostrar para vocês. Aqui é uma cola normal. Então, agora eu coloco aqui os dois aramezinhos e venho aqui por dentro e prendo aqui. Só rodando normal mesmo, sem esteto. E eu vou fazer isso em todas elas daqui do pote. Olha como é que ficou presinha. E foi assim que ficaram os vasos com as borboletas. Eles bem simples, sem pintura nenhuma. Porém, as borboletas coloridas é que dão o charme do vaso. Esse aqui, por que ficou mais alto um pouquinho, ele ganhou três borboletas. Agora, a gente coloca uma planta aqui bem bonita em cada um. Para eles se destacarem mais ainda. E aí, o que vocês acharam? Deixem um comentário. Muito obrigada por ter assistido. Beijos. Tchau. Fiquem todos com o Papai do Céu. Deixa seu like aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Beijos. Beijos.